Uma a cada 36 pessoas oficialmente são autistas, o número que acabou de sair da última estatística do CDC, do Centro de Controle de Prevenção e Doenças dos Estados Unidos. Será que nós estamos vivendo uma epidemia de autismo? Esses números de fato estão aumentando? Sim, eles de fato estão aumentando por inúmeros motivos, então tem alguns que a gente tem certeza e tem outras coisas que estão em estudo ainda. O que nós temos certeza? Que se ampliou o acesso às informações, o acesso ao conteúdo do que é autismo substituiu outros diagnósticos que antes eram feitos. Então antes a gente tinha muitos diagnósticos diagnósticos de deficiência intelectual, de transtornos de linguagem, enquanto na verdade hoje essas pessoas são colocadas dentro do espectro autista. Os critérios também mudaram e se ampliaram e isso faz com que, como se amplia, mais pessoas sejam incluídas nesses critérios diagnósticos. Isso também é uma outra explicação. Também tem mais programas ativos de identificação de sinais em crianças, nas escolas e principalmente em países desenvolvidos como nos Estados Unidos. Tem uma ativa busca e atenção por esses diagnósticos, por essas pessoas, principalmente dentro das escolas. Então mais pessoas passaram a ser identificadas. A gente também tem uma melhoria nas ferramentas diagnósticas, então a gente consegue dar com mais precisão se esses casos são ou não do espectro autista. Além disso, outros fatores ambientais estão sendo estudados, porque de fato há dados, há estudos mostrando que também se aumentou o número de casos. Então o que vem sendo estudado e pesquisado? Sobre idade paterna avançada. Na nossa geração nós temos tido filhos cada vez mais tarde. E por que idade paterna? Porque nós sabemos que o autismo tem base genética, que muitas vezes é herdada dos pais e da família, mas que outras vezes também ocorre por mutação, por mutação das células. Acontece um erro ali na reprodução das células e acontece uma mutação. E isso acontece muito com a formação dos espermatozoides, que são formados a cada três meses no corpo do homem. Diferente dos óvulos da mulher, que já nascem com ela, os espermatozoides são refeitos a cada três meses e isso dá mais chances para uma reprodução, para uma fabricação que venha com alguma alteração nas células. Por que na idade paterna avançada? Porque nós sabemos que na produção dos espermatozoides, quanto maior a idade, mais chances de micromutações nesses espermatozoides. E o acúmulo dessas micromutações podem levar a essas alterações e podem levar a genes alterados que vão para esse embrião. E que junto com a genética da mãe e que junto com os fatores ambientais pesquisados a mais que estão sendo, por exemplo, aumento de índice em áreas com maior poluição. Outros métodos que também estão sendo levantados e colocados aí como uma possibilidade de aumento é em fertilização in vitro, em outros métodos de reprodução assistida. Isso porque nós temos ali uma genética que a princípio seria desfavorável de uma reprodução natural e que com essas facilitações acabam acontecendo mais. A tecnologia também favorece que crianças que poderiam não sobreviver no passado, como por exemplo, prematuridade, prematuridade extrema. Nós sabemos que esse é um fator de risco. Essas crianças, por causa da tecnologia, têm sobrevivido mais. Isso também pode ser um fator de aumento do índice de autismo. Uma outra questão que vem sendo estudado é a exposição excessiva e precoce a telas. Não que isso cause autismo, mas nós sabemos e temos a certeza que essa exposição prejudica o neurodesenvolvimento, prejudica o desenvolvimento de crianças que seria diferente se elas tivessem acesso a estímulos motores e sensoriais. Mas isso tudo que eu estou dizendo ainda não está claro. Nós não temos uma certeza absoluta sobre tudo isso. Novos estudos sobre os fatores ambientais estão sendo processados, feitos e estudados intensivamente, porque essa é uma questão importante para a saúde pública. O que nós sabemos é que o número de casos casos está aumentando e que nós precisamos fazer alguma coisa. E o que nós precisamos fazer é terapias baseadas em ciência aba e estratégias naturalistas. É isso que a ciência mostra como intervenção que vai trazer melhores resultados para essas pessoas que estão nascendo, serem mais funcionais, autônomas e independentes e poderem ter mais chances de contribuir com a nossa sociedade. Se você acha importante esse conteúdo, dá um joinha e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!